Um aplicativo gratuito permite ao usuário consultar a qualidade do serviço de telefonia celular oferecida pelas operadoras. É o APP Serviço Móvel. A capital do país registra a média de mais de duas linhas de celular por habitante, segundo dados da Anatel. Um dos motivos é a procura por sinal. Eu estou num lugar que eu ligo, que eu vejo, que eu não consigo falar, você me dá vontade de jogar o celular no chão. Com o objetivo de orientar os consumidores na escolha das operadoras, a Anatel lançou um aplicativo para tablets e smartphones que informa a qualidade dos serviços de celular. A consulta é feita por município. Os usuários conseguem se informar sobre a localização e a quantidade de antenas de cada operadora. Ainda é possível saber as taxas de conexão e desconexão dos serviços de voz e de dados de cada empresa. O programa permite também saber a evolução dos sinais de celular nos últimos 12 meses. A ideia é estimular a concorrência. Vai ter mais informação e vai poder decidir melhor antes de decidir precipitadamente. Ele vai decidir com base no que ele vai saber do sinal, né? Se você vai viajar e tem um aplicativo para te mostrar onde vai ter a cobertura, vai ser bem interessante. O aplicativo está disponível nas plataformas iOS, Android e as ferramentas também podem ser acessadas pela internet. Atualmente, o serviço disponível é o de consulta de informações em relação à cobertura. Mas para o ano que vem, a Anatel planeja lançar um canal de comunicação entre a agência e os usuários de smartphones. O consumidor mais informado é um consumidor mais consciente e que vai buscar a melhor prestação do serviço. Então, eu acho que é um processo interativo onde todos vão ganhar. A agência ganha mostrando uma preocupação e um acompanhamento. O consumidor ganha por estar mais informado e as empresas também ganham. Porque a gente abre esse tipo de informação e essa facilidade de comparação entre uma e outra.